Vamos lá, João, estamos aqui. Bom, pessoal, boa noite. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Renato Munhoz, eu sou professor e um dos coordenadores aqui do IATEC. Hoje a gente está dando sequência nas nossas lives ou nossas conversas com profissionais que estão no mercado já há bastante tempo e dessa vez a gente vai conversar aqui com o João Pedro. O João Pedro é engenheiro de telecomunicações, amigo aqui da escola há muito tempo, do Pedro Uzi, do Luiz Helênio. E é isso, a gente vai bater um papo aqui sobre a profissão e vou tentar tirar o máximo de experiências possíveis aqui com a nossa conversa com o João. Esse nosso bate-papo vai ficar gravado nas redes sociais aqui do IATEC, se vocês quiserem dar uma assistida depois. E é isso, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, questionamento, é só mandar que a gente vai respondendo aqui. João, muito obrigado pela presença e é isso. Queria que você se apresentasse para a gente e começasse dizendo logo de cara qual que é a sua formação, o que você fez durante a sua carreira. Enfim, a gente vai bater esse papo aqui. Ok, Renato, obrigado. Em primeiro lugar, eu queria dar boa noite a todos, agradecer a IATEC, estava comentando aí antes, né, que em alguns momentos já tinha sido evitada essa possibilidade de fazer uma papo, né, fazer uma live, mas por questões profissionais não deu e agora finalmente concretizou. Conforme o Renato falou, né, minha formação é de engenharia de telecomunicações, mas antes disso eu fui técnico, né, técnico de eletrônica, depois eu completei com tecnólogo, tecnólogo de telecomunicações e depois com engenharia de telecomunicações com pós em segurança do trabalho, uma coisa assim meio que sem ter a ver com eletrônica, mas eu fiz voltada para a rádiofusão, vendo pós de segurança do trabalho na rádiofusão, como trabalho em altura, espaço confinado, transmissão de rádiofrequência, etc. A minha história na rádiofusão começa em 1986, quando eu despertei, né, para... Fui interessado com a rádiofusão, porque eu achava muito bacana, achava legal, acho que o rádio tem a magia da incógnita, né, da pessoa, da figura, que você fica sempre querendo saber qual o locutor, como é que a pessoa, a locutora, como é que é a figura, né, e isso daí foi uma grande influência para despertar esse meu interesse na rádiofusão. E na época eu era vizinho de um operador de áudio da Rádio Globo, eu morava no ano cumprido, um grande operador de áudio, hoje em dia ele não está mais, está aposentado, chamado Peter, e conversando com ele, ele falou, pô, vai lá na rádio e tal, você é técnico, aparece lá para fazer um estágio aí, fui lá, e a partir disso eu fiz um estágio lá, fui admitido, fiquei lá durante um tempo, até 96, e trabalhava na época em mais duas estações ao mesmo tempo, na época era comum, né, a gente trabalhar em duas, três estações, em rádio principalmente, para poder completar o pralabore, e aí fiquei lá até 96 e continuei até, passando por outras estações, na TV Bandeirantes, Rádio Transamérica, Rádio Alvorada, Rádio Tamoio, Rádio Antena 1, FM o dia, e o que mais? E algumas delas aí, algumas delas eu trabalho até hoje, fazendo trabalhos de projetos, né, de engenharia na parte de RF. Então, quando foi em 2014, 2012, 2014, 2014, 2012, eu comecei a pensar em abrir a minha empresa oficialmente, porque até então já trabalhava, mas de forma, assim, não oficial, trabalhava em paralelo, numa estação, e com a minha empresa não formalizada, fazendo esses serviços, na época, eu fazia muita manutenção, antes um pouco de, a gente vai falar daqui a pouco, em miridiscs, em dates, gravadores de CDs, nessa época, meio de transição análogo digital. E aí acabei montando a empresa, né, empresa que até hoje eu sustento, é a minha fonte de renda. E o que eu faço hoje, basicamente, é projetos para a rádiofusão, né, e alguma vez por outra, alguma manutenção, manutenção e equipamentos de RF, mas mais focado em projetos. Então, hoje, Renato, eu posso te dizer que o que eu tenho mais para contar são memórias dessa época aí, dos 100 anos de rádio. Nisso, eu posso falar o seguinte, é uma coisa muito interessante, porque o rádio, há mais de 100 anos, ele está com praticamente a mesma tecnologia, ou seja, a mesma tecnologia empregada para a parte de transmissão, rádio, que a gente fala rádio digital, né. Tivemos uma época, coisa de, antes da televisão se digitalizar, na qual o rádio estava quase que entrando, migrando para o formato digital, na época tinham dois padrões, um europeu e outro americano, disputando aqui no mercado brasileiro, e por algumas questões mais financeiras do que políticas, não foi acertado, definido o padrão. Nesse meio tempo, a televisão, que não estava completamente definida, ela se acertou, continuou o processo, e hoje em dia está aí. Ano que vem, em 2024, acaba de vez a transmissão do registro de cidades que ainda transmitem de forma analógica. Então, é... Bom, a primeira parte, acho que é isso aí, Renato. Não, bacana, eu queria voltar, a gente vai destrinchar aqui essa história toda, eu queria voltar aqui na sua formação, você disse que não foi direto como engenheiro, né, você foi tecnólogo, você falou depois técnico e depois engenheiro, né. Como é que foi essa, você já trabalhava em rádio quando você resolveu fazer essa formação, ou foi antes isso? Foi antes. Em 1986, eu completei o meu curso técnico, uma escola que nem tem mais, né, eu fiz, na verdade, eu fiz vários cursos, mas completei mesmo, de fato, uma escola que não existe mais em Botafogo, chamada Horte. Era uma escola bacana, uma escola de excelência técnica. Eu fiz lá, também fiz, antes disso, o curso Electra, no centro, que é um curso técnico voltado para rádio e televisão, e a minha parte de formação de segundo grau foi essa. No terceiro grau, em 1992, eu completei a parte de tecnólogo, tecnólogo em telecomunicações. na época, na época, era o início do curso, o curso era voltado para o objetivo de formar técnico, era uma demanda grande que o pai estava tendo, estava querendo, né, formar técnicos. Então, em 88, entrei em 88, não, 90, e me formei em 92. E aí passou um tempo, passou um gap, continuei trabalhando, conforme eu falei nessas estações aí, durante esse período, e em 2012, eu completei o curso de engenharia. Então, tivemos alguns gaps aí de formação, que foram interessantes, que foram preenchidos pela prática, né, e que é uma, é uma, tem um cabedão de conhecimento bastante interessante, porque você vê, eu fiz praticamente o processo inverso, né, eu comecei pela prática e depois é que eu fui para a teoria. E eu acho isso aí uma coisa muito válida. Inclusive, estava até, a gente estava até conversando aqui sobre esse tema, eu acho que é muito sério o título de técnico. A pessoa, para se auto-intitular técnica, ela tem que ter esse conhecimento e formação por experiência ou acadêmica. Então, eu posso falar de cadeira, que eu tenho os dois, né, eu tenho a experiência prática e tenho a experiência acadêmica. Um complementa o outro. Então, se a pessoa se acha apta, tem essa expertise, tem essa responsabilidade, ela pode sim ser um técnico, ser uma pessoa técnica, né, na profissão dela. Ser um técnico de áudio, ser um técnico em eletrônica, ser um técnico em RF, enfim, ser um técnico mesmo na sepsia da palavra. Por quê? Porque ela está apta. E hoje em dia, a gente se depara com alguns profissionais que não estão capacitados nem habilitados, porque são coisas distintas, né. Às vezes a pessoa tem habilitação, mas não tem a capacitação. E o inverso também, tem a capacitação, mas não tem a habilitação. Mas a capacitação não impede a pessoa que não tem a habilitação de fazer o ofício dela, né. Então, falta só formalizar. Essa é a minha visão. É, eu acho importante você falar isso, porque... Hoje em dia está até perigoso falar esse tipo de coisa que eu vou falar agora. Você tem que tomar cuidado, porque eu vejo aqui, principalmente no Brasil, a necessidade desesperada das pessoas terem um diploma universitário, né. Essa coisa toda. Eu tenho amigos na Alemanha e na Noruega. Todos são técnicos. Todos trabalham perfeitamente bem, trabalham em vários lugares diferentes, e não tem diploma de engenheiro. Um é técnico não sei o quê, outro é técnico não sei o quê. E tem cursos técnicos que são muito bons, maravilhosos. Aqui no Rio, me lembro que... Ainda tem, eu sei, mas eu... Eu morava na Tijuca e fazia faculdade na Zona Sul. Passava ali pela Escola Técnica do Rio de Janeiro, que era uma escola de excelência também, né, que eu sei que é muito bacana. E, infelizmente, a gente não tem essa... essa característica aqui de ter mais técnicos aqui no Brasil. Concordo, concordo. É uma necessidade, tem uma carência. Em todas as áreas tem carência técnica. Porque o técnico é aquele cara que está ali na linha de frente. É o cara que vai botar a prova, o conhecimento teórico, o cara que vai praticar, vai realizar. Então, a gente tem uma demanda muito grande para isso, para os técnicos. E eu falo isso com muito orgulho, né, de ser um técnico. Eu não fui técnico, eu sou um técnico, né. Sou um técnico, não sou um tecnólogo, sou um engenheiro. Então, com muito orgulho, eu falo isso. Uma das brigas da gente no E-Tec, é claro, é fazer essa formação, né, essa formação técnica das pessoas. Porque isso, assim, eu falo muito isso, as pessoas às vezes não gostam. Para mim, o calcanhar de Aquiles ainda, em termos de sonorização, que eu digo, é a falta de conhecimento técnico da rapaziada que trabalha, entendeu? Você tem gente com experiência, a gente que está fazendo há muito tempo a história, mas, muitas vezes, essas pessoas não têm o conhecimento técnico necessário para fazer aquela função, aquela função que ela está fazendo. Tem que ter um conhecimento técnico. Eu acho muito importante isso. E é isso. Uma das coisas que eu vejo é, por exemplo, a gente, às vezes, numa situação de show, por exemplo, o cara não consegue perceber uma falha que está acontecendo do aspecto técnico. Ele até conhece reconhecer o que está acontecendo, e fala, ó, não está funcionando isso, não está funcionando aquilo, mas ele não conhece reconhecer tecnicamente. E se ele não consegue reconhecer tecnicamente o que está acontecendo, como é que ele vai resolver o problema? Pois é, fica difícil. Eu acho que vai muito também do profissional, Renato, procurar perguntar. Porque perguntar não é feio, não é humilhante, nem é deselegante, nem nada disso. Pelo contrário. Até hoje, eu pergunto muito para os colegas alguma coisa, tanto na parte prática quanto teórica, como eu estou fazendo um projeto, ou quando estou fazendo uma manutenção. É normal isso. Ninguém sabe tudo. Todo mundo está aprendendo o tempo todo. E especificamente nesse exemplo que você deu, é muito interessante, porque no rádio também acontece isso. No rádio, penso eu também na televisão, especificamente para o áudio, que a gente está falando, muitas coisas são feitas se passando. Aquela cultura, quando passa de um técnico para outro, um operador para outro, por que é feito assim? Aí vem aquele efeito Gabriela, sempre foi assim. Então, tem um ou outro técnico que vai querer saber o porquê que é feito assim. Então, esse que é o diferencial da situação do conhecimento, do start do conhecimento. Eu já passei por situações de trabalho, de estar trabalhando com profissionais que são excelentes, mas que não conseguiam passar informação. Não é nem que não queriam, é porque não sabiam passar informação. E eu acho que se eles tivessem mais conhecimento técnico, seria mais fácil eles passarem informação. Às vezes o cara, literalmente, ele sabe o que ele está fazendo, sabe que aquilo ali está dando certo, mas ele não sabe como aquilo está acontecendo tecnicamente. Por isso que ele não sabe explicar o que ele está fazendo. Acontece muito isso também. Por exemplo, na parte de áudio, um erro ou um desconhecimento, o prejuízo que dá pode ser de alguns twitters ou alto-falantes, queimando por causa de uma eventual microfonia ou, enfim, algum outro equipamento se danificar. Na parte de RF, esse dano é um pouco maior, porque dependendo do tipo do equipamento, já estou indo para a parte de transmissão, ok? Nós estamos falando de, se for um equipamento valvulado, principalmente nós estamos falando da casa de kilovolts, quando você vai alimentar um transmissor com tecnologia válvula. e estado sólido também. Você tem tensões da ordem de 350 volts, 340 volts, isso daí de corrente contínua. Então, isso daí é complicado. É. Então, uma aprendizagem nessa área tem que ser algo, uma aprendizagem de forma empírica, empírica eu digo de passando conhecimento, vendo, experimento e erro, ela tem que ser muito bem monitorada, porque isso daí não vai causar a queima de um Twitter, né? Vai causar a perda, talvez, até de um pedaço do corpo. Porque queimadura de RF, não sei se você já teve oportunidade de ver, Renato, é uma coisa muito esquisita, fica marcado na tua pele, como se fosse uma tatuagem, fica indelével. Então, é um negócio meio traumático. Mas, felizmente, eu nunca vi, nem sofri. Nem eu, eu já vi, mas não sofri, não, graças a Deus. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que as pessoas se diferenciam entre aquelas que perguntam o porquê e aquelas que fazem sem querer saber o porquê, né? Então, acho que em tudo na vida é assim. E na nossa área da eletrônica, isso daí é um diferencial bastante interessante, que anima. Eu gosto de falar, eu gosto de passar, aprender. Quando a gente está aqui conversando, eu estou me lembrando de uma série de coisas, e isso aí não deixa de ser uma forma de aprendizado, de uma revisão, né? Então, é muito legal. E, bom, vamos falar sobre equipamentos agora, Diego? É, essa pergunta que eu queria começar aqui, em termos de equipamentos numa rádio, começando do básico, né? Que é o microfone. Eu não sei se você tem acompanhado hoje em dia, tem essa onda de podcast, né? Por aí, o botão de podcast, que o pessoal faz podcast transmitido pelo YouTube, né? Não dá para entender isso também. Mas tudo bem. Inclusive, a gente tem a ideia de transformar todas essas nossas conversas num podcast. Isso vai ser feito muito em breve. E eu acompanho vários desses podcasts. E a primeira coisa que eu vejo no podcast é o microfone que o cara está usando. Normalmente, começa com o microfone mais baratinho, e depois vai melhorando o microfone, melhorando, você vê que o podcast lá deu certo e o pessoal começa a investir mais. Então, em termos de equipamentos, mesmo começando pelo microfone, como é que funciona numa rádio? Vamos tentar fazer assim um caminho do que seria... o fluxo de sinal vai numa rádio. Ok, Renato. Eu peço até escusas aí a você e ao pessoal que está vendo, porque eu não... Como eu disse, eu não preparei nenhuma... nenhum slide, né? Vou falar assim, a moda antiga para passar. A gente ia só bater um papo por um desenho e ia ser bem mais fácil de fazer, colocar o diagrama em dor. Mas vamos tentar por aqui. O pessoal consegue imaginar bem aqui, não está vendo? Tá bom. É de rádio, né? A galera de rádio... Imaginação não tem problema nenhum, né? Então, vamos lá. O rádio, conforme eu disse, está com a mesma tecnologia, né? De mais de 100 anos. Então, qual é? Pegar um elemento para modular. No caso lá do Marconi, foi um código Morse. E no caso aqui do Brasil, foi uma voz mesmo que modulou. E para isso, aqui para a voz, a gente tem que ter um microfone, que é o captador, né? Para transformar essa energia, esse bar, essa pressão sonora em impulso elétrico. E aí, o que que acontece? Acontece um fenômeno muito interessante. Porque se a gente não fizer uma ênfase, der uma ênfase nesse sinal, especificamente de microfone, para a gente poder entender o conceito, o áudio, ele fica fraco, ele fica ínfimo, ele não fica forte, digamos assim. Então, o primeiro passo para uma transmissão boa é um microfone legal, como você mesmo falou, para poder captar, para poder ter uma qualidade boa, uma boa resposta de frequência no espectro audível, né? Do ser humano. E a partir daí, de uma forma sistêmica, o áudio entra no equipamento que a gente chama, usa muito em rádio, chamado processador de microfone, que é justamente um equipamento que basicamente mantém o áudio no mesmo nível, se ele está baixo, ele levanta, o nível está muito alto, ele não deixa distorcer e coloca dentro de um range, dentro de uma janela, dentro de um track de limite. Além disso, você pode colocar uma pitada do seu gosto, de uma sonoridade grave, aguda, alguns compressores, processadores têm um equalizador gráfico também, mas isso daí só para o processador. A partir daí, então a gente tem lá, temos o microfone, o sinal entrou, garganta, microfone, processador de áudio, saiu do processador de áudio e entra numa console de áudio, que no caso de rádio, elas são bem maiores das que são usadas em podcast. Muitas vezes, a galera usa o próprio laptop, como uma mesa, não é isso? em podcast, não tem uma interface, alguns tem, mas a interface criou, seja de dois ou quatro canais. Canais, é. Pois é, de entrada. Então, numa estação de rádio é diferente, então você tem pelo menos aí uns seis canais de entrada. Seria um microfone, segundo microfone, um canal para uma fonte de música, o outro canal para outra fonte de música, para poder fazer uma mixagem, essa fonte de música pode ser um computador, ou um CD, que agora já está, está fora de, está quase sumindo, ou qualquer outra, por exemplo, um armazenador, um player, um phone, alguma coisa que toque. Um outro canal, a gente precisa para colocar comunicações com o que chega na estação, por exemplo, um telefone, ou uma linha digital com outro estúdio, um estúdio remoto, para a transmissão de um show, e mais uma linha, pasme você, Renato, até hoje, para a voz do Brasil. Isso é uma obrigatoriedade que tem que ser feita, que agora está com uma versatilidade maior, que pode ser colocada até as... Tem os horários diferentes, né? Isso, você tem como escalonar isso aí, modificar por causa do trânsito, algumas estações transmitem informação de trânsito, então não é interessante colocar às sete, porque o horário nacional, o horário definido é às sete da noite. Então você tem aí, voltando, então tem essa console que entra os canais de voz, né? E pela voz, você logo depois do microfone entra nos processadores de microfone, daí entra o canal da... mesmo em os outros canais, dependendo da quantidade que você tenha, vai computador, vai CD, vai, enfim, outro player qualquer, vai a voz do Brasil, que tem que ter. Entendi. João, deixa eu só te perguntar uma coisinha, só para a gente não se estender, não passar batido. Microfone. Existem microfones dedicados só para rádio ou o pessoal consegue usar qualquer tipo de microfone? Renato, para a rádio, o que acontece? Tem meio que um padrão, não oficial, mas pré-definido, que o pessoal usa muito, isso aí vem dos discos jockeys americanos, que é aquele SM7, da Shure. É o que está fazendo muito sucesso de novo agora nos podcasts. O pessoal deve, com certeza, ter um parâmetro, um discos jockey, um estúdio. Eu sei que o podcast está fazendo sucesso quando o cara está usando o SM7. Isso aí. E tem ele, tem o RE27. O Electro Voice. O Electro Voice, que é muito padrão disso aí. que é um dos microfones que tem o pior design do universo, na minha opinião, que é um microfone muito grande e ele é pesado. Às vezes você bota ele no pedestal e ele fica caindo o tempo todo. É meio complicado. Se bem que em rádio normalmente você tem um suporte do microfone um pouco diferente, que o apresentador consegue trabalhar melhor com o microfone. Em rádio a gente usa o costumezão, o suporte, um braço, a gente chama braço articulado. Braço articulado com uma luzinha na ponta, vermelha, que indica que está no ar. Em rádio tem muito isso, você abre e fecha para o discos jockey, abre e fecha o microfone. Então, quando você vai falar, acende a luz na porta do estúdio, no ar e na parte de fora também, na parte de dentro, na parte de fora e na pontinha em cima do microfone também, em volta do suporte, acende o vermelhinho. Então, você já sabe que o microfone está ligado. E esse microfone ligado em rádio, ela tem várias histórias disso aí. Eu já vi acontecer uma coisa que eu particularmente não gostei do resultado. eu já vi dois apresentadores de rádio diferentes. Agora, você consegue ver os programas de rádio pela internet, que tem essa. É uma questão sempre que a rapaziada tem, qual que é a diferença entre um podcast e um programa de rádio? Na minha opinião, um programa de rádio é um programa de rádio, um podcast é um podcast. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é que, hoje em dia, com essa facilidade de internet, está se transmitindo programa de rádio pela internet e está se transmitindo podcast pela internet. Então, os dois acabam tendo imagem. Mas, vamos deixar o podcast de lado. Eu vi uma coisa outro dia que me chamou a atenção. Era... Acho que era na... Olha, eu vi isso na Rádio Bandeirantes e vi isso na CBN. Dois apresentadores, um deles foi uma coisa engraçada, que o cara faz o programa todo em pé. e ele usava um microfone de lapela ao invés de um tradicional SM7 ou um RE20. E o outro apresentador da Band, ele fazia sentado, mas ele fazia com um headset, um lapela também. Não era um microfone convencional. E volta e meia dava aquela batida tradicional na roupa. Não é muito usual fazer rádio com microfone de lapela. se bem que eu seja um incentivador disso há bastante tempo. Não agora, que eu não estou muito mais em estúdio, quando eu estava mais em estúdio. Eu sempre nunca entendia legal por que a pessoa se transformava literalmente quando abria o locutor, o microfone e se jogava para frente. O braço articulado chama-se articulado justamente para isso, para você ter a articulação dele e colocar ele na melhor posição que você está e não ao contrário. Em rádio, isso é muito oposto. A pessoa vai para frente do microfone e não deixa na posição ideal de stand-by. Mas um dos impeditivos que tinha para uso do microfone de lapela era que algumas estações usavam o retorno aberto, retorno com caixa, sem ser retorno através de... A maioria hoje usa retorno de headphone. Então, o que acontecia? Se você desse mole, se o operador desse mole, o locutor que estivesse comandando o programa, rodava, apitava. E o apito do som do ar retornando é muito horrível. Não é bom. Então, o microfone tem esse padrão mesmo. Normalmente, um SM57. Agora, você falou aqui em processador de microfone e depois você falou em console de áudio. Esse processador do microfone era onde tinha o pré-amplificador do microfone? É isso? Sim, ele tinha o pré-amplificador do microfone e tinha a fonte Phantom também, que a gente acabou que não falou dos microfones... Microfones condensadores, né? Exatamente. Se usavam muito nesse hall de microfones condensadores, o SM81. Sim, sim. É um microfone também meio que padrão de estúdio. Então, nesse processador de microfone, que é basicamente uma unidade de rack, né? Usava-se no estúdio. O mais famoso, assim, o que era mais comum, né? O mais comum aqui nos estúdios era aquele Symmetrix 528. Depois passa para o 528. É. Aquilo ali era um padrão. Tinha também o DBX, né? Que era um competidor dele. Se eu não me engano, um meia, alguma coisa. Eu não estou lembrado aqui. Talvez você saia. Tem o DBX 160, mas ele era um compressor, não era um pré-amplificador. O compro... É, basicamente. Compressor limitador, né? Não fazia. Mesmo. Então, então seria esse equipamento, né? O Symmetrix 528, que ficava num rack imediatamente ligado e a saída dele na mesa tinha saída de nível de microfone ou nível de linha, né? Que você usava na mesa. Normalmente, o pessoal usava nível de linha, porque é mais... Então você ia ter duas fontes de possíveis interferências, né? Por um nível ser muito baixo, né? Tanto na entrada quanto na saída. Então usava-se o nível de microfone. E por aí fazia-se o pré-processamento da rádio, porque isso daí é o processamento apenas do microfone. Sim. Para poder deixar ele num timbre, para poder deixar ele com a identidade da rádio. algumas estações colocavam eco. É, isso é uma coisa que eu ia perguntar que era bem tradicional aqui das AMs do Rio de Janeiro, né? Eu me lembro de... Você me perguntava por que essa voz está tão diferente das outras? E é uma coisa que é uma característica bacana, né? Assim, não sei se hoje em dia daria tão certo, mas era legal. Pois é, era um misto de diferença, para diferenciar, de repente, para atrelar a rádio com futebol, com esporte, porque a rádio Globo transmitia muito esporte, fazer muitas transmissões esportivas. E o eco, Renato, eu não sei se você pegou essa época, isso daí é até chato que você dê dura a idade, mas teve algumas situações que o eco era feito com uma máquina de rolo, um pex, a qual você você botava uma fita de sete e meio polegada rodando de forma infinita nela mesma, e ali você entrava com o sinal, com a saída da mesa com o sinal e pegava a volta dela da gravação do play e injetava na mesa. Isso. E, olha, até hoje a gente usa isso em estúdio, é um tape eco, você faz ali uma pequena repetição. Tem os analógicos e tem os digitais, né? A rapaziada mais nova usa mais os analógicos, os digitais. digitais. Mas isso é bacana. Isso é uma característica, né? Você colocava ali uma característica no som. Ok, tudo bem. Acho bacana. Isso aí. Agora, na rádio, os consoles têm... você consegue equalizar da maneira que você consegue equalizar numa mesa de show, por exemplo, ou é uma coisa mais limitada, ou depende do equipamento? Isso aí você tocou num ponto muito interessante. A maioria das consoles off-air para ar, no estúdio do ar, elas não têm equalização. Não têm. o máximo que tem é um pan, esquerda e direito, e uma chavinha para mono, que é mais uma emergência, né, a chavinha, se não tem algum problema, até para testar a fase, né? Às vezes, para ver se os dois caras estão em fase. Enfim. Mas... E eu sou muito a favor disso. Sabe por quê? Porque eu considero que você pode mexer no som na sua casa. Porque aí você vai botar o gosto que você tem pela música, pela obra do cantor. Na rádio, após a... o conteúdo, a música e a voz passar pela mesa, ela vai para um outro equipamento, para um outro processador, chamado processador de áudio e gerador de estéreo. Aí já é um equipamento mais genérico. Por quê? Porque ele pega tanto áudio de voz quanto a música em si. Aí sim, o que ele faz? Ele coloca o pacote, o conteúdo do som gerado pela mesa dentro dos parâmetros para transmitir numa estação de FM. Pode não parecer, mas para você transmitir uma rádio aqui no Rio de Janeiro, qualquer parte do Brasil, você tem parâmetros a serem seguidos. tais quais, modulação máxima, vou falar sobre FM, não vou falar sobre... Sim, sim, sim. Parâmetros de modulação, que a gente chama em FM como em frequência, de desvio máximo da portadora. Então você tem, por exemplo, permitido, você pode modular 100% do sinal da sua portadora. portadora. O que é a portadora? É a frequência de uma estação. Então a gente tem hoje, por exemplo, uma estação, vou usar aqui a FMG, ela modula, a sua portadora principal está em 100,5 MHz. essa é a portadora. Se você não botar nada, você vai ver num analisador de espectro, um pontinho, um palito. E aí, a partir daí, você modula os seus 100 kHz, que é o seu desvio, para você modular aquele erro. E você não pode modular mais, porque senão você vai interferir nos canais adjacentes. E você interferindo nos canais adjacentes, você gera um monte de coisas indesejáveis e prejudiciais para a própria recepção. E como a gente trabalha com harmônicos, isso daí pode influenciar até na navegabilidade e na comunicação das aeronaves, que começam a partir de 120 MHz. Então, por situações que podem ocorrer de batimentos de frequências, onde a gente tem uma equação, enfim, eu não vou falar aqui, mas pode resultar lá no harmônico que chegue nessas frequências a partir de 120 MHz, que é a comunicação de aeroporto, aeronave, aeronave, aeronave também. Aeronave, 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 aeroporto. Pode causar falhas, principalmente em aproximação de voos e tudo. Então, dito isso, você tem 100 KHz para fazer essa sua modulação, esse som alto, e mais 5% se você transmitir o RDS. O que é o RDS? É o Radio Data System, que é aquela identificação da estação, quando você sintoniza. algumas estadunidenses, sabe? Coloca o nome da estação e, eventualmente, também o nome da música e do cantor. Algumas delas também interagem com a propaganda. Algumas outras com promoções. Às vezes, está passando, fica atento, às vezes, tem estações que fazem isso. Liga agora para a gente, você vai ganhar, não sei o quê. Só aparece, e aquilo ali só aparece no display do rádio. Isso eu não sabia que chamava isso não. Eu vejo isso muito, principalmente o nome, às vezes, o nome da música que está tocando e tal. Isso é interessante. Isso é um filtro que tem, é um equipamento, inclusive, que pode vir embutido no processador de áudio, que também é o gerador de estéreo, que permite os rádios receberem a música em estéreo e acender aquele piloto que indica que está estéreo, você no rádio de casa ou do carro, quando está estéreo, ele acende uma luzinha ou indica que está estéreo, a transmissão está estéreo. Então, alguns processadores de áudio, onde a gente estava conversando, ele tem embutido essas facilidades. Alguns processadores hoje, eles, além disso, Renato, ele tem um HD externo, para ir, se você colocar esse processador de áudio lá, aqui no caso do Rio de Janeiro, do lado do transmissor no Sumaré, se acabar a ligação entre o estúdio e o transmissor, ele identifica isso e coloca um backup de uma programação opcional para não ficar fora do ar. Entendi. Além disso, tem processadores que têm banco de baterias para poder ele ficar funcionando, né? Isso daí, talvez, numa situação onde ele esteja no estúdio, mas lá no transmissor, se acabar a luz, ele está incluído, ele vai ficar funcionando, mas sem o transmissor ligado não vai adiantar nada. mas enfim, tem banco de bateria, tem entrada para a energia solar, energia renovável, que é mais, e tem o excitador de 25 watts, para funcionar em tese como uma rádio comunitária, se acabar o mundo. Então, veja o que aconteceu com o processador de áudio. apesar da tecnologia da FM ter mais de 100 anos. A gente está trabalhando com uma tecnologia, nós estamos analógicos, trabalhando com uma tecnologia há mais de 100 anos e sobrevivendo, né? Por incrível que pareça. É uma diferença, assim, é. Agora, nessa parte técnica, deixa eu só voltar aqui. Eu vejo que tem alguns programas de rádio, vejo, vejo por essa história de você conseguir ver programa de rádio hoje na televisão, televisão não, no YouTube, tem alguns programas de rádio que você tem só os apresentadores e a parte técnica fica separada. E tem alguns outros programas de rádio que o próprio apresentador principal é o cara que opera o equipamento, né? E quando eu vejo isso acontecer, normalmente é um equipamento mais simples, que exatamente são essas consoles de rádio que a gente estava falando, né? Que normalmente o cara tem ali um mute e um volume. E é isso que ele faz, né? É assim mesmo que funciona? Sim. É o que você está falando no... a profissão chamada, né? Que... do Sindicato dos Radialistas é locutor, anunciador, operador. Então ele faz as três funções pelo Sindicato, tá? E tem a locutor-operador, tem o locutor-operador, e tem o locutor, que é só locutor, ele não opera, apesar de saber operar. Enfim. Então o que ele faz é isso aí mesmo, ele faz as duas operações de uma vez só. Isso aí acontece, por exemplo, que acontecia naquele programa da Jovem Pan, né? Do Pânico, onde o... Eu tive que... Eu via muito esses programas, eu tive que parar de ver. Estamos falando de operação, não de conteúdo. É, é, tudo bem. Então, é... Ele fazia isso, e tem algumas estações aqui no Rio que fazem isso, né? Agora, a diferença, que me ocorreu, então, uma observação, que você tocou nesse ponto, Renato, de podcast, nós não estamos comparando salvo algumas exceções, quando fazemos isso, banana com banana, a gente está comparando banana com laranja. Por quê? Porque tem estações que são eminentemente musicais. Sim. Então, você vê nessas estações que tem uma câmera, um suposto podcast de rádio, na verdade, ali não é um podcast, eu acho que até fica meio esquisito isso, porque fica uma... O locutor só fala de vez em quando, né? Coloca a música e tal, e depois a câmera fica focalizando ele e fazendo outras coisas, que ele não vai ficar o tempo todo ali parado, apesar de estar só colocando música. Aí ele vai para o celular, vai para o telefone, começa a resolver as coisas dele, tem que resolver muitos dos problemas internos, diferente de um podcast. Eu acho que não tem podcast dessa forma como eu estou falando, igual o rádio faz. Rádios musicals. É, uma coisa, assim, uma coisa é você pegar uma câmera e ficar transmitindo, o cara trabalhando, que é o que acontece numa rádio, e outra coisa é você filmar um cara que está o tempo todo falando, que seria um podcast, né? Ou falando sozinho ali, mas falando, ou conversando duas, três, quatro pessoas, né? Eu acho que é isso que... Eu acho que essa é a principal diferença. Sim, pois é. Então, mas... Eu acho que para fazer isso, eu acho que na minha opinião não é nem legal a estação fazer um tipo de transmissão desse, né? Parece uma câmera de segurança, segurança, né? É, exatamente. Parece uma câmera de segurança. É pó de segurança, né? Então, pó de segurança. É, é isso que a gente está falando agora, que você acabou de falar desse exemplo da Jovem Pan, era um programa de rádio. Continua sendo um programa de rádio, tanto é que você consegue ouvir ele na rádio, só que já de um tempo para trás, resolveram transmitir pela internet. É isso. Aí, uma questão técnica que eu queria conversar com você, é... Eu posso fazer um podcast aqui na minha sala, chamar mais dois amigos meus, ficar conversando aqui, botar três microfonezinhos, jogar na internet, pelo meu computador e vamos embora. Numa rádio, tecnicamente, como é que isso aconteceria? se eu quisesse transmitir o programa de rádio e o programa para a internet ao mesmo tempo? Você tem que ter uma estrutura mínima, que a maioria das rádios estão começando a ter agora, que é para, se você tiver mais de uma câmera, pelo menos cortar de um para o outro, para poder fazer a transmissão mais dinâmica e não ficar só com a panorâmica. Então, tem que ter. Tem vários equipamentos aí no mercado, até software, você faz isso até via software. Sim, sim. Coloca só na câmera através de RFID. Tem um famoso VMIX, que a gente tem um curso aqui na minha tech também do VMIX, que faz isso, faz os cortes todos e joga no streaming. Eu estou forçando essa pergunta, eu sei mais ou menos o que acontece, eu acho que, se eu estiver errado, o fluxo do sinal de áudio continua o mesmo, só que você vai dividir esse fluxo em dois. Um vai para uma transmissão de RF e a outra vai para a transmissão da internet, basicamente é isso. sim, é como acontece hoje já, por exemplo, vamos voltar ao assunto aqui da Voz do Brasil. Agora, por exemplo, tem várias emissoras que estão transmitindo a Voz do Brasil pelo FM e por stream estão com a programação normal, com a locutora. Isso, isso. Foi uma boa maneira de derrubar a Voz do Brasil. Pois é, então, isso é feito, respondendo a sua pergunta, algumas estações através de patch. Você vai para aquele patch, lembra do patch? Aqueles patch? Sim, sim, sim. Aí coloca o patch lá ou através da mesa, se for um pouquinho mais moderno. Através da mesa você tem endereçamentos, algumas consoles tem, você tem auxiliar 1, 2, 3, 4, aí por ali você endereça o som para a internet e para o ar. Para o ar não muda, para o ar é sempre o PGM que usa. para os outros, para, por exemplo, retorno de telefone você usa um auxiliar, para a Voz do Brasil você pode usar outro auxiliar, enfim, para stream. Mas é sempre assim, é sempre voltado para poder fazer uma transmissão contínua. Agora você tocou num ponto interessante, eu estou me lembrando aqui, deixa até pertinente falar, eu estava para fazer uma das, uma dos meus projetos, só que sem sonho, sem sonho, sem datas ainda, projeto sem data é um sonho, né? Então costumo dizer que por enquanto é um, vou até colar aqui de um colega meu que fala muito, é um embrionário gasoso, ou seja, não tem forma ainda, só tem pensamento, né? E qual seria esse embrionário gasoso? É a respeito de uma situação de áudio, porque o áudio tem uma coisa muito particular nele, olha que coisa interessante, você também é da minha época que em televisão analógica ficava correndo vertical, lembra que você tinha que ajustar o vertical, e tal, e você dava um jeito lá e ficava, às vezes ficava até, mesmo com vertical, você ficava vendo o conteúdo da televisão, mas se o áudio tivesse um ruidinho ou tivesse meio assim, você trocava de canal imediatamente, não sei se você já tinha percebido esse fenômeno sobre o áudio, que o áudio acho que... É uma pena que nessa época não tinha controle remoto, a gente tinha que levantar para ir lá trocar o canal. É, ou então mexer no bombrilzinho da antena, mas o áudio tem essa peculiaridade, você vê que quando você pega um conteúdo até de live, de internet, que você tem o áudio ruim, você já fica meio assim, ao passo que quando o áudio está legal e a imagem não está tão boa no conteúdo até de YouTube, você já tem mais paciência para poder assistir e ver o conteúdo. Bom, dito isso, eu tenho aqui para mim numa parte desse embrionário gasoso, na qual eu vou fazer um estudo, tese, na qual eu estou para convidar um colega meu, que é fonoaudiólogo, para poder me auxiliar nisso, com relação a memórias auditivas. O que significa isso? Significa que nós, na nossa infância, na nossa adolescência, nós ouvimos, nos acostumamos a ouvir um som com a originalidade analógica, completa, ou seja, desde a captura até a impregnação, era tudo analógico. Usávamos fitas de uma polegada para gravar 24 canais, 48 canais, era mixado ali, era masterizado ali e era prensado o disco e era transmitido de forma analógica a qual a gente está até hoje no rádio. Por isso que veio esse pensamento. Então, se você, da mesma forma como tem alguns cheiros que você sente que te remete à infância ou te remete a alguma situação boa que você te traz boas recordações, aquele déjà-vus também, às vezes, que você tem déjà-vus, que você parece que teve ali algumas situações também, com o áudio eu creio que aconteça a mesma coisa porque acontece comigo. Ou seja, aquelas transmissões analógicas que você tinha passavam por esse processador de áudio que hoje não tem todos esses filtros que a gente falou, que eu dei o exemplo agora, do RDS, do armazenamento de HD, etc., e que te traziam um som que hoje em dia quando eu ouço esse áudio digital gerado por uma determinada emissora que trabalha de forma analógica, eu tenho esse tipo de sensação, entendeu, Renato? Então, daí que eu fiz esse breve parênteses sobre o embrienário gajudoso que em breve vai se materializar e eu vou passar com muito prazer essa minha tese. É a maldita da comparação, né? Quando você compara uma coisa com a outra e você tem uma... Isso tem... A gente acontece muito com áudio, né? A gente tem aquele som lá daquele vinil que a gente ouvia, de repente, você ouve esse negócio em MP3, você fala, cara, mas não é o mesmo som. Isso é um problema. E é a tal da comparação, né? O problema não é o som atual, o problema é a gente ter conhecido aquele som lá atrás. Esse é o grande problema da gente. É isso que eu estou falando. Antigamente, teve um problema sério, né? As fases de equipamentos de rádio. O rádio, antigamente, era acetato, né? Gravava um vinil, até pra comercial você gravava um disco no vinil. Aí depois passou pra cartucho, né? Da fita, era um cartucho sem fim, era a fita que rodava nela mesma e tinha um sinalzinho que a gente chamava de Q, não sei se você já ouviu falar, C, U, é, né? Que ele parava, então parava exatamente no ponto, pra você colocar tanto música quanto comerciais. E depois partiu-se pra, pra que partiu? Pra MD, que era o minidisc, aqueles disquinhos óticos, né? Sim, depois pra DAT. É, o DAT foi antes, DAT foi antes, DAT e depois o MD. E, finalmente, computador. Só que nessa vela, até então, até chegar no computador, tinha um cuidado de gravar do vinil pro DAT ou do vinil pro MD com alguma qualidade. A gente tá falando aí de um sample rate elevado, né? Do 24 bits, etc, etc. Bem ou mal, você mantinha uma originalidade do material. Mas quando começou o computador na rádio, o que aconteceu, Renato? O custo de megabit era alto. Então, pra você armazenar em Wave, coisa que a maioria das estações estão fazendo hoje, ou seja, sem compressão nenhuma, ou em Wave ou qualquer outra forma de gravação que não comprima, que não usa artefato de compressão pra minimizar o tamanho, não é legal, não é bem-vindo. Você tira a originalidade, né? Trabalha com algoritmo, trabalha com psicoacústicas que você pode não sentir uma diferença, mas talvez sinta, né? e a outra pessoa também depende. Então, o que aconteceu? Com isso, teve uma degradação muito grande no material analógico quando migrou para o computador. Isso aí, 92, 93, 95, talvez, em 1993. Foi mais ou menos a transição de analógico pra digital é mais ou menos essa época aí, 95, 96. Porque não tem mágica, né? Você vê um CD de um cantor, um wave, três, quatro músicas por, quatro minutos por música, são 10, 12 músicas, né? Que você vai colocar em um giga, né? Como é que você vai colocar 300 músicas no mesmo CD? Não tem alguma? Ah, não, não, a gente tinha esse problema no começo porque a gente não tinha espaço, né? De armazenamento. Não tinha, mas era caro. O problema é esse. Não, a própria história do MP3, ele foi feito ali mais ou menos para ocupar muito espaço. Se você não está ocupando muito espaço, você está tirando o som de algum lugar. E você tira. Isso realmente é um problema que hoje em dia, como ficou muito mais fácil armazenar e os próprios processadores de computador e tal, está muito mais fácil trabalhar. Mas no começo era complicado. Eu vim, eu trabalhei muito tempo, eu trabalho nos estudos de gravação, que quando teve essa mudança do analógico para o digital, a gente falava, cara, mas o som não, alguém está percebendo que o som não é o mesmo? Pelo amor de Deus. E aí realmente tinha essa história. Agora, João, tem uma coisa que o pessoal gosta muito de saber, é histórias. Eu sei que você tem muita história com o Pedruz, de transmissões de Réveillon. Agora, da orquestra, como é que chamava a orquestra lá, o Aquário, Projeto Aquários, não é isso? É, Projeto Aquários. Mas eu queria te perguntar, eu queria te perguntar antes de entrar nesse assunto, você falou aqui para mim que trabalhou na Transamérica. Você trabalhou na Transamérica ali no Maracanã, perto da Mangueira ali, nos estudos mesmo, Transamérica? Sim, trabalhei na Transamérica ali de 92 a 95. Ali, nessa época, eu já não sei mais, mas tinha os estúdios transaméricas, que eram os estúdios de gravação, a rádio tinha os estúdios de gravação, que esses estúdios serviram de base para o Brasil todo em nível de gravação. Sim, eu tive a oportunidade de conhecer lá, porque apesar de ser a mesma empresa, era separada. Na verdade, ali, eu não sei se você sabe, era do Banco Real, a Transamérica e... Eu não sabia disso. Pois é, era o banco que fazia, inclusive, teve colegas lá da locução, para você ser admitido, antigamente, eu não sei nem se tem hoje em dia, tinha um negócio chamado teste psicotécnico, para você poder entrar na empresa. Aquilo ali, acho que era para identificar psicopata, assassino, sei lá o quê, ou então o cara era um maluco, beleza, enrustido, ao contrário, enfim. Então, a gente fazia essa... Fazia a manutenção, fazia a manutenção lá da rádio, dos estúdios, e naquela época eu tive a oportunidade de conhecer dois caras bacanas lá. Um é um colega falecido, meu camarada Mário Gabriel, engenheiro Mário Gabriel, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, faleceu ano passado, e o outro foi o técnico Loureiro, também aí do meio, acredito que você conheça. Já conheço. Pois é, ele faz, fazia bastante mixagem lá, porque lá também tinha uma fábrica de fitas, fitas cassete. É, fazia. Eu convivi muito com o pessoal que trabalhou lá, mas que trabalhou um pouco antes disso, que era o Vitor Farias, o Cláudio Farias, eram dois irmãos que depois o Vitor foi fazer o estúdio nas nuvens aqui no Rio. Inclusive, o equipamento era praticamente o mesmo, a mesa era a mesma, as caixas de monitor eram as mesmas, e, enfim, esse Transamérica era bem bacana. Eu me lembro que tinha um programa lá que, puta, era um programa da década de 90, que era um programa ao vivo, chamado Estúdio Transamérica, que tinha umas apresentações ao vivo, era um negócio bem bacana lá que acontecia. Isso, é muito legal, aquele estúdio era muito bacana, a acústica beirava quase a perfeição lá. Era muito, muito legal. Tinha as máquinas, as lojas de máquinas eram Ampex, se não me engano. Ampex, entendi. Não, Revox. Revox. Estúdio Revox, desculpa. É, tinha estúdio, estúdio A300 de alguma coisa, as analógicas. É, isso aí, quando o Pedruzzi falou comigo a seu respeito, ele falou que vocês se divertiram bastante fazendo lá as transmissões do projeto Aquários, e acho que Reveillon também, Copacabana, quando você era da Rádio Globo, não é isso? Sim, sim. Fizemos bastante, porque logo estava meio incipiente aquela forma de sonorizar as torres de uma forma eficaz e sincronizar. E o que a gente fez? A gente montou efetivamente uma rádio de baixa potência, tipo um Low Power FM, né? Uhum. De dia, você consegue uma licença dessa para fins científicos e experimentais, pelo Ministério das Comunicações. E aí, dessa forma, a gente conseguia fazer essa transmissão, enfim, muito legal. Mas lá em Petrópolis, que era também bastante legal, que era um projeto do Jornal Globo, era anual, era para a transmissão de alguns convidados e tal, e o presidente, convidados e presidentes, e tinha uma dificuldade muito grande para poder colocar o áudio original fora, na parte lá fora do Quitandim, onde tinha os telões. Aí, como é que a gente fazia isso? Fazia por RF. Fazíamos um link, é toda uma infraestrutura, colocava o link ali dentro do auditório, dentro do hotel, e dali a gente mandava para fora, e lá colocava no PA, etc. Foi uma época muito bacana, a gente fez alguns eventos lá muito legais. Na Transamérica também, a gente teve a oportunidade de fazer a transmissão, se não me engano, foi uma das primeiras transmissões ao vivo de rádio, foi da Madonna, do 1992, do Maracanã. A gente também fez um link legal, porque a Transamérica, sendo ali na São Francisco Xavier, com a facilidade. Então, a gente pegava o sinal da mesa, do mix, do Master Mix, a LR, mandava para a cabine, fazia a mixagem lá, do voiceover, do talent, do locutor, dali pegava de novo o sinal, mandava para o anel do Maracanã, ali em cima, e ali em cima, um outro RF link, pum, para a Transamérica, ali na São Francisco Xavier. Tinha uma visada, então dava para alincar. Essa parte de rádio, Renato, é muito legal, eu gosto muito de rádio. Televisão também, eu gosto de televisão, mas rádio é mais assim, imediato, a gente fala assim, que é pum, rodou, gravou. Televisão, por mais, como é que se diz, imediatista que esteja hoje, e miniaturizada, com possibilidade de você ter aquela câmera com vários modens para transmitir, é sempre uma estrutura maior, porque você tem que ter iluminação, você tem que ter teste, tem que ter uma coordenação, rádio não, rádio é pum, vamos embora, aqui o que a gente está fazendo aqui é rádio, você está aí, você é o speaker, você é o locutor, você é entrevistado, isso é rádio, daqui a pouco entra um comercial, e é muito legal, eu cresci no rádio, eu gosto de rádio, é muito legal, é minha paixão, minha paixão. Eu acho que a rádio, até com a história do streaming, de você conseguir transmitir a rádio pela internet, isso é uma coisa sensacional, você consegue ouvir a rádio em qualquer lugar agora, eu estava procurando aqui, eu tenho um programa aqui que um amigo meu me passou, não vou me lembrar o nome do programa aqui agora, chama Radio.Garden, se você quiser, João, você abre esse programa, e aparece o globo, o globo terrestre, incrivelmente redondo aqui, o globo que aparece aqui, não é reto. E aí, para quem quiser ver isso, cara, é sensacional, tem vários pontinhos verdes no mundo todo, aí você clica em cima de um pontinho verde, é uma rádio. É claro que, eu estou vendo aqui na África, tem menos, mas aqui está sempre a Europa, para ter um montão, cara, você consegue pegar aqui norueguês, francês, italiano, espanhol, japonês, árabe, tudo, e você consegue ouvir rádio do mundo todo. Outro dia, eu fiz uma experiência aqui no Rio, estava ouvindo aqui, rádio Bandeirantes, aqui no Rio, cliquei aqui em cima, e apareceu rádio Bandeirantes, é sensacional isso. Tem um pouquinho mais. Tem o quê? O delay, tem uma... Tem um delayzinho, ok, também. Esse delay foi justamente um dos empecilhos, desculpe aí, desculpe aí, você ia falar, desculpe? Não, 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 não é. Pode falar, pode falar. Essa questão do delay foi um dos empecilhos que na época da possível digitalização do rádio, AM com FM, que o pessoal ficou reclamando por causa da transmissão dos jogos nos estádios. ou seja, enfim, mas na época a gente tinha um sistema, vou falar aqui minha preferência, que não tem problema nenhum, tinham dois sistemas, um europeu e outro americano, o Iboc. Eu fiquei assim, eu dei mais força para o Iboc por achar que ele já estava mais completo comercialmente, além de tecnicamente, obviamente. Por quê? Porque ele transmitia de uma forma no início, híbrida, ou seja, você poderia transmitir no mesmo canal e na mesma frequência. E o nome desse sistema era até Iboc, In Band On Channel, na mesma banda e na mesma frequência. Certo. Como é que iria funcionar isso? Mais ou menos da mesma forma como aconteceu com a chegada da televisão colorida no Brasil em 74. Quem comprou o aparelho de televisão colorida naquela época viu a Copa do Mundo em 70, viu a Copa do Mundo colorida. Quem não comprou viu a Copa do Mundo também, só que preto e branco. Mas não teve que fazer uma migração de frequências, ou seja, a estação transmissora não teve que ir para outra frequência para transmitir o conteúdo colorido. Ela transmitiu o conteúdo colorido que tinha. Exatamente. Enfim, com a rádio foi a mesma coisa, só que por alguns motivos que eu comentei antes, talvez até que fogem a esfera técnica e sobram todos os outros motivos, não foi para frente. Mas o que iria proporcionar isso? Iria proporcionar justamente a captação de um sinal de FM ou AM analógico, da forma que é transmitido hoje, ou digital, com a qualidade de CD para as estações FM que passassem a transmitir e com qualidade de FM para as estações que começassem a transmitir por esse sistema. Então, olha só que coisa bacana. As estações AM, elas iam ter uma imunidade, uma qualidade maior, uma imunidade maior ao ruído, que hoje são suscetíveis, e uma qualidade bem maior. Ou seja, a qualidade dela ia ficar semelhante ao FM de hoje. e a qualidade das FM iam ficar com a qualidade de CD ou maior, além da possibilidade de multiprogramação, como tem hoje em dia já. Então, você poderia ter o canal FM1, FM2, FM3. Três conteúdos diferentes poderia transmitir. Então, não foi para frente por esses motivos não totalmente técnicos. A outra forma que é o DRM europeu, ela é boa, transmite legal, só que fica em novas frequências. Ela não tem essa possibilidade de você transmitir na mesma frequência. Então, para você fazer uma transmissão, por exemplo, em FM ou AM, você vai ter que alocar uma outra banda para poder fazer essa transmissão digital. E ia ter que mexer nas frequências todas, não? É, o que acontece? Hoje em dia, a gente está numa época de fazer a migração do AM para o FM. Então, a gente vai ter mais uns cinco anos para todas as AMs que optarem em migrar irem para o FM. Aqui no Rio de Janeiro, em algumas capitais, pelo espectro estar cheio, ou seja, de 88 a 108 na banda tradicional do FM já estarem praticamente cheias, criou-se o E-FM, que é o Extender FM, a banda estendida do FM, que passa a ser de 76 MHz até 88 MHz. Ou seja, de 76 a 108, a banda toda. Por quê? Porque com o desligamento da TV analógica, principalmente do canal 6, que era o impeditivo, você tem essa banda aí onde você pode trafegar, onde pode transmitir o sinal do FM. Então, isso está acontecendo em São Paulo. A gente já tem uma ou duas estações já transmitindo na banda estendida. Algumas capitais já tem. Me ocorreu aqui em São Paulo. Mas no Rio de Janeiro eu acho que não tem ainda. Eu acho que Brasília tem. Eu ouvi falar alguma coisa de Brasília. Isso aí, é perfeito. Por quê? Porque não tem banda suficiente de 88 a 108. Então, optou-se pelo aumento da banda do FM. E com isso, por que isso? Porque justamente na minha visão, no meu entendimento, porque não se chegou a acordo com a digitalização do rádio há 10 anos, há 15 anos atrás. Há mais ou menos esse tempo, Renato, eu rodei o Brasil com um transmissor de FM e um de AM com uma carga fantasma para substituir a antena fazendo demonstrações. Em todos os locais que a gente era muito ligado a associações de estações de televisões e rádio pelo Brasil todo. Então, em São Paulo tem uma, no Rio tem outra. No Rio, inclusive, eu faço parte aqui do Comitê de Engenharia da ERJ, que é a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado do Rio de Janeiro. No Paraná tem outra, em Brasília tem outra, no Nordeste tem outra. Então, são N associações. E todas elas que eu ia, sem exceção, quando colocava demonstração da performance do FM Digital, do AM Digital, era unânime a aceitação. e a pergunta, ué, por que não instala? Por que não faz logo? E aí fica essa pergunta até hoje, na qual eu não tenho resposta ainda sem ser da área técnica. Então, fica aqui a minha observação com relação a isso. Talvez seja uma coisa até política que a gente não sabe, é um negócio mais complicado. O que você vê, acho que até para a gente já terminar, antes disso, o nosso amigo Roncone, Carlos Roncone, que você deve conhecer, obviamente, o Roncone, que trabalhou muito tempo na Globo e é um dos professores aqui da E-Tec, ele trabalhou também na Transamérica. O Roncone, essa eu não sabia, isso para mim é novidade, que você tinha trabalhado na Transamérica. Ele está falando aqui, o estudo era 80 de 24 canais, mais ou menos o que eu tinha falado nele. Eu acho que eu falei uma vez, se não me engano, na Sapucaí, eu não me lembro, gente, mas eu conheci assim. O Roncone, ele construiu a Sapucaí lá, com o pessoal. Estava lá junto com, esqueci o nome do outro colega lá, naquela tentativa de levar aquele volume, aquela massa sonora acompanhando o caminhão através de softwares de delay para não enrolar. Ralou bastante lá. Isso aí, isso é muito legal, muito bacana, parabéns, João Coni, pelo trabalho aí, legal. Você na, só para explicar aqui quem não pegou, a história que o João estava falando do Reveillon de Copacabana, para quem não conhece ali como é que o negócio funciona, Copacabana tem uma praia ali que é uma meia lua, tem quatro quilômetros a praia, e normalmente tem dois ou três palcos espalhados ali na areia, e o pessoal coloca torres de delay espalhadas ali, mais dez, doze torres de delay. Infelizmente, eu já trabalhei bastante no Reveillon de Copacabana, já passei por essa situação, e tem lá essas dez, doze torres de delay, e um problema que a gente tem até hoje é como levar o sinal de áudio para essas torres, que você tem que esticar cabo aí por dois, três quilômetros, e fora a rapaziada que cava os cabos, o João, cabo de áudio para cortar, para ver se tem energia elétrica, para acender as carrocinhas, enfim, esse tipo de coisa. E o que o João fez, que depois a gente acabou copiando isso, fazendo em outras situações. Eu cheguei a fazer uma coisa parecida com uma outra rádio que estava patrocinando lá a história, é fazer ali uma rádio, não vamos chamar de rádio pirata, mas uma rádio ali paralela, e a gente botava receptores de rádio em todas as torres de delay, e essas torres recebiam o sinal da rádio e tocavam nas torres sem precisar passar todo o cabeamento da mesa de mixagem para as torres. É isso que vocês faziam. Só que o sinal que a gente enviava era um sinal único sem o tratamento de delay. O delay... Sim, não tinha delay... Aplicado em cada torre, né? Exatamente. O delay já era aplicado ali. Na verdade, o que acontecia é que as torres recebiam o sinal ao mesmo tempo. só que como tinha a interrelação entre as torres tinha que ser aplicado um delay, mas isso aí é outra história. Isso aí a gente não fazia, mas a gente fazia separado, claro. Sim, sim. É, eu digo porque também é possível fazer dessa forma. Se você tem quatro torres, cinco torres, seis torres, você já pode mandar através do software já pronto, já com delay para só usar o PA mesmo sem fazer nada. Eu não sabia. Mas era isso mesmo. O que a gente fazia? Deixar claro aqui, que a gente usava transmissão para fins científicos e experimentais. Experimentais, exatamente. Para a rádio clandestina. Isso é o nome mais bonito, está certo. Exatamente isso. Então é... Não, a gente fez tudo direitinho. Pois é, tudo direitinho. Deixar claro, né? Inclusive, numa época teve uma situação que me marcou muito que foi, você deve se lembrar, na época que teve aquele acidente, infelizmente, com hobbitos, do Batomus. Você se lembra? Sim, sim. Eu não sei se é 89 ou 90. É, por aí. Por aí, acho que... Eu não me lembro. Não me lembro se é de 89 para 90 ou 90 para 91, mas é por aí. Foi uma comoção bastante grande lá na praia. Parece que todo mundo ficou sabendo em tempo real, não sei como, lá pela mesma área que a gente estava, mas a parte de sonorização lá, sempre achei bacana, sempre achei legal, porque é uma coisa que você... Eu via lá a galera, os holds, a galera que arma, as torres, os caras, os alpinistas, os alpinistas do som, coloca em cima uma coisa muito interessante, eu ficava dizendo, pô, caramba. Porque a gente sempre fez esse tipo de transmissão, né? Na Sapucaí, eu trabalhava lá também, trabalhei uma época e agora também como técnico e agora estou fazendo a parte de Ministério de Comunicações e Projetos, mas na época era técnico lá na FMD, a gente transmitia carnaval também, ali da FMD. E ali tinha uma vantagem que a rádio, o estúdio dela, era ali na Rua do Riachuelo. Sim. Então era só atravessar o túnel, estava ali, mas a gente fazia por codec, utilizava, como se chama? ISDN, nem tem mais no Brasil, parou, mas antigamente tinha linha digital, você ligava, ligava, atendia lá, era ISDN. Aí depois passou por outro protocolo, que eu acho que não me lembro era V35, que era um protocolo também de conexão ponto a ponto, fazia-se muito isso e era muito legal, eu via lá na época das montagens, dos nossos pares, a expertise muito legal. E aí é onde você se diferencia e você encontra aquelas pessoas que a gente falou no início aqui do papo, das pessoas com experiência, com experiência. Exatamente. Exatamente. Muito interessante isso aí. Isso é importante. Agora, João, até para a gente já se caminhar aqui para o final, como é que a gente teve um problema, será que o João caiu aqui? Eu não estou vendo o João mais. Fabiano, você está por aí? Pessoal, vamos dar só um minutinho que o João, o João Pedro, deu uma travada aqui. Eu espero que tenha sido só ele. Eu acho que foi só ele mesmo. bom, deixa eu seguir aqui falando um pouco enquanto o João não aparece. Só para lembrar vocês que a gente está falando aqui sobre... A gente está tendo uma série de lives com profissionais do mercado. A gente está falando com o João, que é um profissional de rádio, com muita experiência de rádio. E é isso. Acho que o João está tentando voltar. Voltou, João. retornou? Está retornado de novo? Retornou. Estamos aqui. Estavam te esperando. Você só. Caiu, mas já voltou. Está tudo bem. Você me ouve bem? Eu acho que foi... Está dando umas travadinhas. Eu não sei se agora não melhorou. Quer tentar falar alguma coisa, João, para ver se eu te ouço? Está um pouquinho picotado, mas vamos tentar. Vamos tentar. Na verdade, o que eu ia te perguntar, João, é o que você imagina de rádio daqui para frente e até para pessoas que pretendem trabalhar com rádio, o que você acha de importante que essas pessoas tenham de conhecimento técnico para trabalhar em uma rádio? E o que vai acontecer com a rádio daqui para frente? É pergunta fácil essa. Oi, oi. Desculpa, não ouviu. Só ouviu daqui para frente. Tá, então vamos lá. Na verdade, eram duas perguntas. A primeira é conhecimento técnico que uma pessoa tem que ter para trabalhar em uma rádio e o que você acha que vai acontecer com a rádio daqui para frente? Olha, conhecimento técnico, eu acho que a pessoa... aí, João, você se miutou aí. Oi, oi, oi. Agora voltou, agora voltou, agora voltou. Então, estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos ouvindo. Conhecimento o conhecimento tem que ser uma função técnica, né? Formação técnica eletrônica ou telecomunicações para poder fazer o trabalho de manutenção, de transmissão. se for ficar na parte prática. Na parte teórica de projetos tem que ser a formação de engenharia, de telecomunicações para poder fazer os estudos de viabilidade de cobertura, estudo para inserção de canal, expansão de rede, enfim. Então, a gente tem essas duas áreas aí que eu... Alô? Eu passei? Estou ouvindo, estou ouvindo. Sim. Então, tá. e eu acho muito interessante tanto uma quanto a outra. Eu vou te falar a parte de... E o João caiu de novo. Desculpa, gente. Vamos dar mais um minutinho para ver se o João consegue voltar. Se não, eu peço para ele voltar em outro momento. Vamos ver aqui agora. Dá para correr muito. Então, basicamente, é isso. Então, acho que a pessoa tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se... se... mantendo pesada. Isso daí é fundamental. As tecnologias vão mudar sempre. Mas o conceito, não. Então, se você tem um conceito, tem a base, você nunca vai estar fora de mercado. E passa uma rádio. Eu vejo o seguinte, enquanto a internet for paga, ou seja, eu tenho que pagar para poder acessar um stream, ver um filme, fazer uma transmissão, isso é uma sobrevida tanto à rádio quanto à TV aberta. A partir do momento que a internet fica... A partir do momento que a internet fica... de graça, aí talvez ela possa incomodar um pouco mais do que hoje. Mas eu creio que isso daí é uma questão que vai se normalizar com o tempo. Uma coisa de mudança do mercado. Eu acho que uma coisa que se propõe ao broadcast, televisão e rádio tradicionais, elas vão se adaptando naturalmente. Agora a gente tem um caso especial que é o rádio, conforme eu falei, é uma questão de usar 100 anos de rádio e a mesma tecnologia há mais de 100 anos. Então isso é um momento que vai mudar e com essa mudança vem algumas coisas a mais e vai proporcionar essa recuperação, essa volta, a ressurreição, digamos assim, se a gente disser que a gente pode falar que o rádio morreu alguma vez, do rádio. Então esse é o meu sentimento, Renato. Entendi, mas é perfeita essa observação sua da gratuidade do rádio. É verdade, o rádio é de graça. E a TV aberta também, mas eu nunca tinha parado para perceber isso. O rádio é de graça. Está perfeito isso. Então, João, é isso, cara. Muito obrigado pelo seu tempo por ter ficado aqui com a gente. Foi muito bom ouvir suas histórias. E é isso. Muito obrigado mesmo. E eu acho que o João caiu de novo, gente. Bom, vou agradecer aqui o João. Vou convidar vocês a sempre darem uma olhada nas redes sociais do Iatec. E é isso. Muito obrigado pela presença. E fiquem de olho que a gente vai trazer mais gente interessante para participar. Está bom? Se o João voltar aqui, eu agradeço ele mais uma vez. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.